O PPS manteve uma postura de coerência com as propostas que apresentou e a votação em plenário. Portanto, o PPS encaminhou contra o financiamento empresarial, que é a semente da corrupção no país. Votou a favor do sistema distrital misto, que aproxima o eleito do eleitor. Votou a favor do fim da reeleição. Votou também contra as coligações que você vê hoje casamento de cobra com jacaré e infelizmente vai continuar no Brasil. E também votamos a favor do voto facultativo. E nisto, o partido exerceu o direito do eleitor com o livre-arbítrio de escolher e ir até a UNA por sua vontade. O partido mostra com isso que está afinado com a posição das ruas e da população brasileira, que quer realmente uma reforma política de verdade. Nós mantivemos a nossa postura de coerência com os nossos filiados, com um partido decente. PPS.